Aniwango 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 E aí E aí E aí E aí Forwardi wangu Forwardi wangu Forwardi wangu Deixa zumbuka aeda sita sin がar relação a suspeita pipelines que são problemas Amém. 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 . 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 Amém. 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 Dali, lawisha viwanhandi, shalei tuge fandoma, and separate as we are one. Dali, lawisha viwanhandi, shalei tuge fandoma, and separate as we are one. Amém. 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 Vendo pia na amani Chico risora que mungu do ishi pomoja Vendo kote yesu, sisiriwe kuto yesu Siku sote mungu papa, kito anatumelha Siku sote mungu papa, kito anatumelha Kaubea mungu papa, maisha malevu Maisha ni mwenu mwotependa ne midere Kaubea mungu papa, maisha malevu Maisha ni mwenu mwotependa ne midere Chico risora que mungu do ishi pomoja Vendo kote yesu, sisiriwe kuto yesu Siku sote mungu papa, kito anatumelha Siku sote mungu papa, kito anatumelha Siku sote mungu papa, kito Cole Música 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 colega Música 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 Tawatu wapi shua e sama na sandra Ndi po enquanto nga ilagia talifi Ui é uencar inmane india njema Atasasa Mua nizabungu wa kuhachinabesu andifan nguvolume na galilari Ata utilisar o atuwa ke Na wa anafanza wa ke waku madume Injim de Emmanuel Jesus Cristo, sinto a palavra de Deus. Então, visitei que está só no príncipe, que está no príncipe, que está no príncipe, e você não está, mas está no príncipe. E está no príncipe, não está no príncipe. Isso não está, não está inbergueva, então ela não tem que fazer isso. não está indo para o príncipe, não está indo para o que está. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Então ele é preciso fazer um alimento mais fraco, ou seja, não é preciso, mas só não me deu, mas é difícil eu fazer. O que faria que o Senhor que fazia é a melhor? Quando a lei disse que o Senhor é a melhor, você que ouve a melhor. e quando ele quer que a gente quando você a gente quer que a gente não me deixe eu faço isso eu quero ver que tá bom porque eu vou chegar no né que asamuas tomadas o mas asamano no povo né que asamuas que asamuas a data em que asam não 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 E essa linha com a menina o outro, uma parede, foi uma linha de chocônia, até a tonka com o coño e ele, até a boa noite. E aí vai, para a cura, com o coño e com a dança. E aí vai ser. E o objetivo é o caso, só o botão é, como o que está na mão de um pouco, e é só o botão que eu vou lá, com o coño. Acabou a turma, assim, de ladeira, com a dança, só o botão, só o saca, só o barulho. A CIDADE NO BRASIL M�HerA Mua a fama tángara terem quando Vai vai para mim tava com a lei Tu o apriquem à minha Ingole-se ali Chica-lhe o guante-lhe O tipo-lhe o guante-lhe Minha-sa amada Hã se diz o guante-lhe Eleva-lhe o guante-lhe O guante-lhe o guante O guante-lhe o guante-lhe A Lhe-lhe-lhe A Lhe-lhe o guante-lhe A Lhe-lhe-lhe O guante-lhe O guante-lhe O quante-lhe O guante-lhe O guante-lhe O guante-lhe O guante-lhe Ano disse que era minha espécie de me cantando como um abraço. Eu vou achar que ele estava no meu parecer e não era igual a escuta. Aqui em inglês português de viagem, Eu colgho o futebol, eu colghei o meu chin. Eu colghei e eu colghei o meu chinelo. Eu colghei e eu colghei. Eu colghei, colghei e colghei. Quando eu colghei. E eu colghei que eu colghei aqui. Eu colghei para a frente de mim. Eu colghei aqui. Eu colghei para as escalas e colghei. E colghei para ela. Eu colghei ali, Ele. A cor do nosso trabalho, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura. O nome era antiga, já era um bom tempo, mas um bom tempo nesse caso. Um bom tempo não disse nas pessoas que estavam lá no bairros. Não parecem exatamente para vocês, mas eles o irmão, Então, vamos lá, vamos lá. no mundo é não eu não eu 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 Não, não, não é assim? Então, eu vou começar a contar quando não o que eu gostei dos dek. Eu gosto de falar em dia seguinte. Ah, meu Deus, não é que eu vou falar em dia e eu vou falar em dia. Eu vou falar em dia mais de um dia, porque eu vou falar em dia. É uma coisa que eu vou falar em dia com ele. Estão blue, tipo de água, não vão para urgentes. Gabi? É o que amei a pipinha. Abaixe um palpite, um palpite magro e volt cochilados. Você vai cuidar 둘 e três, onde você, cara? De cima versus de quem? Mano,CON Eu sou A CIDADE NO BRASIL Onde está de novo? O que é que é que eu tenho? E a eles aí E agora temos assim L Elemento Mão esconder as pessoas E assim Diz o inciso A gente Diz o inciso Mas para o A gente A gente Vai A gente A gente A gente A gente Nos A gente A gente A gente A gente A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí